Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro em que confiantes colocamos nas mãos de Deus as intenções aqui reunidas e aquela silenciosa que trazemos em nossos corações, coloquemos tudo isso no coração de Deus todo amoroso. Terceiro domingo da quaresma. O tempo da quaresma é fadigante, pois nos convida a transformação, a conversão. Jesus também se fadigou na viagem e sentou-se à beira do poço de Jacó. Ali apareceu uma mulher desconhecida e no diálogo com ela tocou em sua vida. Transformou, ela passou a anunciar entre os seus o Messias, o enviado do Pai. Será que nós, como samaritana, como deserto, nos estamos com a alma receguida, precisando da água da vida? Cristo é a fonte de água pura que mata nossa sede. Irmãs e irmãs, cheios de esperanças, entoemos o canto inicial. Senhor, exaquei o teu povo Que vem implorar teu pecado Que vem implorar teu pecado Porém é maior O teu coração Senhor, exaquei o teu povo Que vem implorar teu pecado Em grande o nosso pecado Porém é maior O teu coração Senhor, exaquei o teu pecado Senhor, exaquei o teu pecado Que vem implorar teu pecado A grande o nosso pecado Senhor, exaquei o teu pecado Que vem implorar teu pecado É grande o nosso pecado Porém é maior o teu coração Se é muito grande a nossa própria fé Juntar com nossas pernas diante dos teus pés Também nos desejamos o nosso almoço e dar Por que só um povo nos pode libertar Senhor, eis aqui o teu povo E vem morar teu peito É grande o nosso pecado Porém é maior o teu coração Ele é maior o teu coração Bom dia a todos Bom dia Salmo 24 Tenho os olhos sempre fitos no Senhor Porque livra os meus pés da armadilha Olhai para mim, tem de piedade Pois vivo sozinho e infeliz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Irmãos e irmãs que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Aproximemos-nos da fonte eterna de misericórdia Reconheçamos nossas culpas e peçamos perdão ao Deus da vida Senhor, que na água e no Espírito nos regenerasse a vossa imagem Tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo Tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, que nos tornasses participantes do vosso corpo e do vosso sangue Tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Celebramos hoje o dia, o sétimo dia de Conceição Aparecida de Oliveira Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade Vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado Acolhei esta confissão da nossa fraqueza Para que, humilhados pela consciência de nossas faltas Sejamos confortados pela vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém 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 Livro do Êxodo Livro do Êxodo Foi para nos fazer morrer de sede A nós, nossos filhos e nosso gado Moisés clamou ao Senhor dizendo Que farei por este povo Por pouco não me apedrejava O Senhor disse a Moisés Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel Toma tua vara com que feriste o rio Nilo e vai Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Oreb Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel E deu a aquele lugar o nome de Massa e Meriba Por causa da disputa dos filhos de Israel E porque tentaram o Senhor dizendo O Senhor está no meio de nós ou não Palavra do Senhor Graças a Deus Hoje não fecheis o vosso coração Mas ouvir a voz A voz do Senhor Hoje não fecheis o vosso coração Mas ouvir a voz A voz do Senhor Vinde exultimos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva O seu encontro O seu encontro caminhemos A voz do Senhor A voz do Senhor O seu encontro O seu encontro caminhemos O seu encontro caminhemos Oxalá 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 ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações Comem em Meriba Comem Massa no deserto Aquele dia Em que outrora O seu encontro caminhemos 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 Por ele Por ele tivemos acesso Pela fé A esta graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos Na esperança da glória de Deus E a esperança não decepciona Porque o amor de Deus Foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Pelo Espírito Santo Com efeito Quando éramos ainda fracos Cristo morreu pelos ímpios Não No tempo Marcado Dificilmente Alguém morrerá Por um justo Por uma pessoa muito boa Talvez Alguém se anime a morrer Pois bem A prova de que Deus nos ama É que Cristo morreu por nós Quando éramos ainda pecadores Palavra do Senhor Graças a Deus Amém Cristo Glória e louvor A voz A voz A voz A voz A voz O Cristo Na verdade Sois Senhor O Salvador Do mundo Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Ele disse, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tu conhecestes o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias e ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tem desbalde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei, se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram, devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, Sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus, e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher, Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor Cristo. Glória a vós, Senhor Cristo. Estimado Padre Rodrigo, irmãos e irmãs A primeira leitura talvez nos faça invejar Ou ao menos, não este sentimento ruim Mas nos inspirar no povo judeu Mas poderíamos nos perguntar O que? A sede? A fome? A instabilidade desse povo no deserto? Não isso que hoje, com a graça de Deus, muitos de nós possuem Mas talvez devêssemos nos inspirar Na fome e sede de justiça daquele povo Uma pensadora do nosso tempo Ela nos diz o seguinte Hoje nós oferecemos a faca e o queijo Mas não ensinamos a ter vontade de comer Esse ditado tão mineiro, tão nosso Nos faz pensar Será que nós Temos um sentido? Somos capazes de perceber O verdadeiro sentido do que é estar vivo? O verdadeiro sentido Do que é ser cristão? Porque tantas vezes nós encontramos Jovens Pessoas que iniciam a sua vida E outros com um pouco mais de experiência Mas que perderam o brilho no olhar Pessoas que não tem mais essa fome Essa vontade de viver Quantas vezes nós nos encontramos com pessoas Estão apáticas Estão cabisbaixas Que não tem brilho no olhar Talvez as facilidades que nós temos hoje Nos dificultem isso Assim como essa pensadora que eu citei Já pensaram o que é isso? Nós temos tudo A nossa disposição Mas nos falta O essencial Assim também era Essa mulher samaritana Que hoje o evangelho nos apresenta Ia diariamente Ao poço buscar água Mas não tinha ainda Descoberto O verdadeiro sentido Então neste encontro Que faz com Jesus Ela retoma Ela tem os seus olhos Descobertos E aí sim Ela é capaz de ver E nós? Será que já fizemos este encontro Que mudou as nossas vidas? Diariamente Ou semanalmente Nós nos encontramos Na Eucaristia Ouvimos a palavra Nos alimentamos Do corpo de Cristo Mas será que nós Fizemos este encontro Que modificasse as nossas vidas Por inteiro? A experiência Dessa mulher Nos faz refletir Será que nós Fomos iluminados? Será que nós Aproveitamos Este vigor Que Cristo Nos oferece? Esta força Que não cabe Mais em si Após o encontro A mulher Vai até a sua cidade Anuncia A todos Todos Percebem Que aquela mulher Pecadora Transformou A sua vida Será que as pessoas São capazes De notar Ao se encontrar Conosco Que nós Somos cristãos Que nós Trazemos Esta marca Carregamos Nos nossos rostos O sinal De Cristo Que nós Meus irmãos Irmãs Tenhamos Esta mesma Experiência Há dez anos Os nossos bispos Estavam Em Aparecida De toda a América Latina E no documento Que eles Prepararam Eles falavam Desta dimensão A caminhada A experiência Cristã Deve ser marcada Por este encontro O encontro Pessoal De cada um De nós Com Cristo Este encontro Que vai modificar Tudo É este encontro Que vai dar sentido As nossas vidas O encontro Que faz Com que eu Seja mais caridoso Na minha família O encontro Que faz Com que eu seja Mais acolhedor No meu trabalho O encontro Que faz Eu ter a certeza Que estou No caminho certo É tão bonito Quando a gente Encontra jovens Com um brilho No olhar Jovens Que acreditam Que é possível E estou falando De jovens De zero A noventa Cem anos Há pessoas Que trazem Essa jovialidade Porque a cada Encontro Que fazem Com Cristo Essas pessoas Se renovam Renascem Assim como A fênix Que passa Por Adversidades É consumida Pelo fogo Nós também Nós temos Essa força Cristo nos Garante Isso Só que É necessário Ter coragem Infelizmente Infelizmente Nós Vivemos Uma época De covardia Os nossos sonhos São muito Pequenos Há tantas poucas Pessoas Que acreditam Que o mundo Pode ser Diferente Parece Parece que nós Cruzamos Os nossos braços Nos nossos braços O mundo O mundo já é Se mesmo Não adianta Lutar As pessoas São assim Eu não vou Me preocupar Mais E assim E assim Fechamos Fechamos As nossas Casas Encerramos Alguns Relacionamentos Porque Porque não Dá Mais Não é Mais Possível E uma Marca Que Cristo Nos ensina Que cada Encontro Que nós Fazemos Uns Com os Outros Pode Transformar Uma Vida Tenhamos Coragem Meus Irmãos Irmãs Não Desistamos Do mundo Não Desistamos Das Pessoas Todo Mundo Tem Jeito Tudo Tem Jeito O Que nós Não Podemos Fazer É Nos Acovardar Cruzar Os Nossos Braços Bater A poeira E Seguir Em Frente Não Nós Só Seremos Dignos De Ser Cristãos Enquanto Nós Estivermos De Mãos Dadas Uns Com Os Outros Braços Que Se Esforçam Principalmente Quando O Irmão Cai Quando Alguém Está No Chão Que O Nosso Cansaço A Outros Descanse Tenhamos Essa Coragem Foi A Mesma Coragem Que Cristo Assumiu Até Chegar A Experiência Da Cruz Peçamos Dele Essa Força Para Nós Sermos Também Cristãos Amorosos Compadecidos Uns Dos Outros E Principalmente Peçamos A Graça De Deus De Nos Encontrarmos Constantemente Com Ele E Que Desse Encontro Nós Transformemos As Nossas Vidas Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da Terra E em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Que Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Fonso Pilatos Foi Crucificado Morco Seputado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso De Onde Há De Vira Jugar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Abramos Irmãos e Irmãs Nosso Coração Ao Senhor Nosso Deus E com Todo Vigor De Nossa Fé A Ele Supliquemos Rezando Senhor Fonte De Vida Ouvimos Guardai Vossa Igreja E Fortalecei Em Sua Missão E Que Ela Inspirada Por Vós Saiba Matar A Sede De Vida E De Liberdade Dos Homens E Mulheres De Nosso Tempo Nós Vos Clamamos Senhor Fonte De Vida Ouvimos Fortalecei Na Esperança Todos Que Labutam Em Favor Dos Menos Favorecidos E Ajuda A Formar A Consciência Nos Valores Da Justiça E Do Evangelho Nós Vos Clamamos Senhor Fonte Da Vida Ouvimos Fazer Nos Descobrir E Redescobrir Em Cada Dia Que Só Em Vosso Filho Jesus Encontramos A Resposta De Que Precisamos Como A Encontrou A Samaritana Nós Vos Clamamos Senhor Fonte Da Vida Ouvimos Ajudai Vossa Igreja A Cada Um De Nós E Nossas Comunidades A Beber Sem Cessar Da Fonte Da Salvação Que É O Vosso Filho Nós Vos Clamamos Senhor Fonte Da Vida Ouvimos Confirmar Confirmar No Coração Dos Jovens E Que Se Preparam Para Os Sacramentos Da Reconciliação E Da Crisma O Desejo De Encontro Mais Profundo Com Vosso Filho Jesus Para Que Ele Aprenda De Ti A Amar E Servir Sem Discriminação Nós Vos Clamamos Senhor Fonte Da Vida Ouvimos Recebamos Também Pelos Nossos Dizimistas Que Aniversariam Esta Semana Por Fátima Aparecida Simone Soares Luelci Duarte Machado Ailton Rodrigues Damasceno Regina José Mandelo De Oliveira Ana Maria Silva Francisconi Helene Cristina Dutra Borges Isabel Da Silva Araújo Anísio De Oliveira Rezende Cláudia Maria Castro Josiane Apimenta Oliveira Correia E Luiz Carlos Chicarone Por Eles E Por Elas Peçamos Ao Senhor Rezando Senhor Fonte Da Vida Ouvimos Confirmai-nos Senhor Deus No caminho De Vosso Reino E ajudá-vos Por Vossa Misericórdia Encontremos Vosso Filho Nosso Redentor Que Convosco Vive Reina Pelo Século Sem Fim Amém Abra Minha Misericórdia Em todo o coração O vosso coração de perna Se converterá Em todo o coração Tirarei do vosso peito Vosso coração de perna No lugar colocarei Novo coração de perna O vosso coração de perna Se converterá Em todo o coração Te entrei o vosso cantarei Cantarei o teu espírito Lavarei os meus preceitos Seguirei o teu amor O vosso coração de perna Se converterá Em todo o coração Orar irmãos e irmãs Para que nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ó Senhor Por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus de bondade Concedem-nos por este sacrifício Que pedindo perdão de nossos pecados Saibamos perdoar A nossos semelhantes Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário Nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ao pedir a Samaritana Que lhe desse de beber Jesus lhe dava o dom de crer E saciada de sua sede e de fé Lhe acrescentou o fogo do amor Por essa razão Nos servem todas as criaturas Com justiça dos loucos redimidos E unânimes Vos bendizem os vossos santos Concedem-nos também a nós Associar-nos a seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Deus do universo Deus do universo Amém. Na verdade, vos sois santo, ó Deus Universo, e tudo o que criasses proclamo o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos oferecem toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós nos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é, o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhei com bondade a oferta da vossa igreja, reconhecer o sacrifício que nos reconcilia convosco, e conceder que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os santos, que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício, na nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai, na fé e na caridade, a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo José Lanza, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistasses. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendê as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reunia em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, hoje rezando pelo sétimo dia de Conceição, Aparecida de Oliveira. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos, saciar-nos com a vossa glória. Por ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ao Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Bem-aventurados, somos todos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Senhor, eu não sou digno de glせ. Amém. 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 Dá-me de beber, és tu que me pedirias E ele te daria a tua diva, sempre a comer Senhor, dá-me de beber, é ele que sacia É tua fonte que dá Senhor, dá-me de beber, é ele que sacia É tua fonte e caristia Senhor, dá-me de beber, é ele que sacia É tua fonte que dá Senhor, dá-me de beber, é ele que sacia É tua fonte e caristia Oremos Ó Deus, sendo recebido o penhor do vosso mistério celeste E já saciados na terra com pão do céu Nós os pedimos a graça de manifestar em nossa vida O que o sacramento realizou em nós Por Cristo nosso Senhor Amém Comunicado paroquial Mutirão de confissões 20 de março Paróquia São Sebastião 22 de março Paróquia São Judas Tadeu 23 de março Paróquia São Tomás de Aquino 24 de março Paróquia Nossa Senhora da Abadia 27 de março 27 de março Paróquia Imaculada Conceição E São Carlos Barromeu 29 de março Paróquia Nossa Senhora de Sion E 30 de março Paróquia São José Terço de Jericó Todas as terças-feiras Na Capela Santa Rita Missa da Misericórdia As 15 e 30 de março de Sion As quartas-feiras Via Sacra Todas as sextas-feiras Às seis horas da manhã Então nós celebramos a comunidade Que o mutirão de confissão Para a Semana Santa A confissão para Páscoa Já começa amanhã Então é amanhã aqui na Paróquia São Sebastião Então você pode se preparar Fazer um exame de consciência Já vir preparado para a confissão E nós estaremos aqui Atendendo a partir das 5 e meia da tarde Então as pessoas As senhoras Que tem possibilidade de ir mais cedo Para voltarem mais cedo para casa Então venha nesse horário E quem tiver possibilidade também Deixa o horário mais tarde Depois das seis Para quem trabalha Aí sai do serviço e já vem para cá Então às 5 e meia Nós já estaremos aqui Atendendo as confissões Então a gente pede Para que as pessoas se preparem Já venham preparado Com o exame de consciência de casa Se você perdeu amanhã A gente vai colocar Está no mural As datas das outras paróquias Se você não tiver a possibilidade de amanhã Mas já seja muito bem-vindo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Transformemos nossa vida Deixemos-nos nos encontrar Por Cristo E de em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Vinte alegres cantemos A Deus temos louvor Ao bom Deus exaltemos Sempre com mais fervor São José A voz a sua dor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor São José São José Triunfante Vai a glória gozar E pra sempre reina-te No Senhor reinozaste São José São José A voz a sua dor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Paróquia São Sebastião Apresentou A Santa Missa A Santa Missa A Santa Missa A Santa Missa Vida, 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 vida